A Polícia Federal vai investigar documentos que parecem ser registros de contabilidade apreendidos em endereços do executivo da Odebrecht, Benedito Barbosa Jr., que foi preso em fevereiro na Operação Acarajé. É uma lista de nomes de políticos de ao menos 24 partidos, da base do governo e da oposição, associados a valores monetários. Estão na lista DEM, PCdoB, PCB, PDT, PMDB, PMN, PP, PPL, PPS, PR, PRB, PRP, PSB, PSC, PSD, PSDB, PSDC, PSOL, PT, PT do B, PTB, PTC, PTN e PV. O Jornal Nacional não vai divulgar os nomes de políticos listados e o motivo é simples. Além de a polícia não saber ainda se cometeram alguma ilegalidade, a lista inclui mais de 200 pessoas de todos esses partidos. Não faria sentido escolher uns e omitir outros e o tempo não nos permitiria divulgar todos. A suspeita dos policiais é que se trate de um registro contábil de pagamentos da Odebrecht para campanhas nas eleições de 2010, 2012 e 2014. Tanto doações oficiais quanto não declaradas conhecidas como Caixa 2. O esclarecimento vai depender da investigação da Polícia Federal. Não é possível de antemão saber se os pagamentos são doação eleitoral legal ou propina. É que mesmo que não estejam na prestação de contas registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral, existem formas de pagamento chamadas de doações ocultas. São repasses feitos de forma legal aos partidos que só depois se destinam aos candidatos. Mais um motivo para o JN não divulgar a lista. Os documentos só se tornaram públicos ontem. Hoje à tarde, depois que já estavam reproduzidos largamente na internet, o juiz Sérgio Moro decidiu pôr as planilhas sob sigilo.